Que bom! Mês de junho nos enriqueceu, nos fez meditar e nos fez pensar sobre o coração de Jesus, nos fez meditar e pensar sobre o projeto de Jesus. O Evangelho é o projeto do Reino de Deus instaurado entre nós, para que nós possamos ter sempre este olhar para esta palavra de salvação, que traz vida, que nos faz felizes, que nos liberta, que nos enche de paz. Todo aquele que experimenta o projeto de Jesus vive verdadeiramente em paz. Não tem medo da diversidade, da pluralidade das coisas, porque sabe em quem está acreditando. Continuemos a amar nosso Senhor, continuemos a amar o Evangelho e a viver o seu ensinamento. Paz para você! Paz para você!